Olá, medrosos e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renate e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje nós vamos ao segundo vídeo da playlist O Lado Negro dos Contos de Fadas. Mas antes eu já peço que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino de notificações e deixe o seu joinha aqui no vídeo. Aproveita também e compartilhe esse vídeo aqui nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares, ok? Aproveita também, gente, e curte a página no Facebook do Mundo Sinistro Filmes e Contos e me segue, gente, no Instagram e no Twitter, arroba Renata Moura Real. E vamos à história, não é? Chapeuzinho Vermelho. Quem não conhece a história da Chapeuzinho Vermelho? Uma menina doce e meiga que, a pedidos da sua mãe, vai levar uma cestinha de doces para sua vovó, que está doente. E o que a mãe dela diz é que ela não fale com estranhas no meio do caminho. Ela segue pela floresta, encontra o lobo mau disfarçado, ele pede para que ela pegue um atalho, dizendo que ela vai chegar mais rápido à casa da sua avó por este caminho. Na verdade, ela não pega o atalho, quem pega o atalho é o lobo mau, que chega primeiro na casa da vovó, a devora, se veste da vovózinha, se passa por ela, deita-se na cama e espera a pobre Chapeuzinho Vermelho chegar na casa da avó. Assim que a Chapeuzinho Vermelho chega, o lobo pede para que ela entre, ela acha que é a avó. Depois que ela descobre que a avó dela não está lá, e sim é o lobo que está, começa mais ou menos uma série de fuga, ela tenta fugir, começa a gritar por socorro. E um linhador que está passando ao lado da casa da vovó, escuta os barulhos, invade a casa, mata o lobo mau, salva a Chapeuzinho Vermelho e abre a barriga do lobo, tirando de dentro dele a vovó inteira. E todos viveram felizes para sempre, mas será que a história original é assim? Sim, te garanto que o conto original é bem, bem macabro. De acordo com a versão original da história da Chapeuzinho Vermelho, o lobo ao chegar na casa da avó, a mata e fatia todo o seu corpo. Ele engarrafa o seu sangue e faz deliciosas comidas com a sua carne. O lobo que está disfarçado, quando a Chapeuzinho chega, ele oferece vinho a ela, que é justamente o sangue da sua avó. E oferece também os deliciosos bolinhos, que nada mais é feito com a carne da avó da Chapeuzinho Vermelho. A menina bebe e come tudo sem reclamar e sem desconfiar absolutamente de nada. Depois, o lobo, claro, com segundas intenções, como sempre, pede para que Chapeuzinho Vermelho deite-se na cama e tire a sua roupa. Ela começa a desconfiar daquela situação e inventa uma desculpa. Diz que precisa utilizar o banheiro. O banheiro fica fora da casa de sua avó. O lobo mal deixa ela ir e, claro, que ela aproveita essa brecha e escapa. Na história original, Chapeuzinho nunca soube o que aconteceu com a sua avó. Para ela, a idosa simplesmente sumiu. E o lobo, claro, fugiu sem deixar rastros e nunca foi encontrado. Gente, essa história é muito macabra. O lobo mal simplesmente faz a Chapeuzinho Vermelho beber o sangue da sua avó achando que é vinho e comer os bolinhos, né? Que aparentemente estavam deliciosos, só que os bolinhos foram feitos com a carne de sua própria avó. Mesmo achando essa história interessante, eu ainda prefiro o conto de fadas atual. E você? Bom, eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sino de notificações e deixa o seu joinha aqui no vídeo, tá bom? Um beijo e até mais, medrosos e medrosas.